Hoje que é o evento dedicado e eu recebi as mulheres. Então, quem faz o movimento público, o que a gente percebe hoje, são vocês e mulheres. Então, eu gostaria que vocês recebem um abraço e 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 um abraço. e vocês tenham muito sucesso na vida pessoal. E eu queria agradecer à diretoria. Bom, eu agradeço por ter convidado em nome da minha mãe e do Natal. E a ideia é a partir dela inicialmente por causa do cloreio feminino. E aí nós aproveitamos essa ideia e tornamos o máximo para elas um evento institucional do município. Mas eu não posso deixar nem encerrar as nossas palavras sem agradecer o apoio de quem proporciona isso. A gente vem trabalhando através de passeios para que a gente possa cada vez mais subsidiar o melhor evento para vocês. Então eu queria agradecer os nossos atestadores, que é a Serreta, o Shopping da Limpeza, a Turiná, a Odoká e a Ipébio, que é a Ipébio. É um grupo muito grato pela parceria. Vocês têm um marcelo que está aí de bom trabalho para vocês. Vocês têm aí toda essa parcela de produtos clientes, né, consumidores. mas o mais importante é uma série de nascidos que nos proporcionou esses eventos. E hoje, com vocês, na modalidade curar, a gente declara aberto o Marcos Albaez. É o presidente Celso Feliz Gabriel.